Em uma tarde no Pantanal, fizemos um passeio de barco com o Sesc Porto Cercado, em Poconé, Mato Grosso. Começa claro e termina em um pôr do sol. O passeio se chama Curicho do Moken e nele avistamos inúmeros animais que habitam esse bioma rico, diverso e importantíssimo. Lindo ver as planícies alagadas que formam um espelho natural, sobretudo quando o sol começa a se esconder no horizonte, transformando a composição do céu e de seu reflexo em uma pintura. Memorável!